Bom, já fiz o contorno aqui da minha parte de baixo, mas é do nariz, tá? Então, a minha pele em si, ela tá feita, falta iluminador, mas eu vou fazer os olhos agora pra vocês verem o passo a passo direitinho, que é o que vai contrastar com a pele e te deixar, ó, maravilhosa, tá? Bom, pra fazer os olhos, eu vou usar três dos meus iluminadores. Vou usar este daqui da pele, que a gente fez o contorno, esse daqui que é o Soft and Gentleman, e vou usar um pouquinho dessa paleta aqui da Too Faced, eu vou usar este coral aqui, eu adoro esse coral, tá? O iluminador, ele é pozinho, então pra ele fixar no seu rosto de duas, uma, tá? Eu gosto muito de pegar o pincel, jogar a água em a termal, que eu já expliquei pra vocês. Se você achou ainda que não fixou legal mais, vai fixar, você pode pegar um pouquinho de hidratante também, mas não é um pinguinho, pingar na mão e misturar. Eu vou fazer só com água termal, que eu acho que é mais fácil pra passar pra vocês, vocês experimentarem e me darem o feedback, tá bom? Então, ó, já peguei o meu primeiro pincel que eu vou usar, só que assim, gente, se pincel não for a sua menor ideia, o número, acredito que seja, da Sephora, número 14. Ele é chinfradinho aqui, tá vendo? Que já tá também com o iluminador, é ele. Então, molhei ele na água termal, aí eu vou pegar o meu Soft and Gentleman, que é esse daqui. Gente, ele tá todo quebrado, não consigo mostrar, mas eu vou pôr na minha mão e vou mostrar pra vocês. Esse termal, tá vendo que tá aqui? Aí eu vim com o pincel e, ó, dá uma passada. Olha como já fica, gente, olha o iluminado que já ficou na minha mão, tá vendo? É isso daqui que vai ficar no teu rosto. Então, ó, ele já ficou esse iluminado. Aí eu vou vir no meu olho, ó, fechei o olho e vou passar aqui, ó, nesta parte interna do olho. Eu passo em toda a pálpebra, na realidade. Esse eu gosto de passar. Ele já dá um contraste. Eu quero mais um... Já passamos no olho inteiro. Outra coisa legal dessa make, se vocês repararem, eu estou de acessórios, Carla de Santos, óbvio. E tô de roupa com o body preto, com uma transparência. Pra realçar o body, ainda deixar ele com uma carinha de dia, o que que eu fiz? Fiz a mistura de cores do ródio negro com o ouro. Ó, eu amei, tô apaixonada. E o make iluminado vai realçar ainda mais esses tons que tem o negro e o ouro. O ouro lembra o tom bronze. Então, esse make todo iluminado no degradê vai ficar mais bonito ainda com seus acessórios, tá? Tudo meio monocromático, realçando os pontos de luz. É, bom, fizemos todinha a pálpebra. Agora a gente vai pegar o mesmo iluminador do meu contorno e vamos fazer o quê? O nosso côncavo, tá? Deixar ele bem bonitinho. Vamos lá. Pegou, sempre dá uma batidinha e vamos fazer o côncavo, ó. Côncavo é o quê? Essa parte daqui, que ela vai te deixar com o olho bem contornadinho e marcadinho, tá? Então, eu venho aqui e faço esse côncavo inteiro. Tá vendo que eu vim daqui da ponta e fiz isso, ó? O pincel nesse formatinho já te ajuda a fazer o côncavo. Ele é próprio da côncavo. Ele também é da C. Furraço, que é assim, ele é numeração. Um, esse lado é assim e esse daqui é o de iluminação. Esse pincel do, ó. Então, ó, aqui eu já fiz meu côncavo. Bom, terminei. Já fiz o meu côncavo direitinho, como eu expliquei pra vocês, estão vendo? Ele tá bem iluminadinho. Agora eu vou querer realçar alguns outros pontos com o mesmo iluminador do Soft and Gentle. E vou trazer um pouquinho da paleta da Too Faced, tá? Como eu fiz esse côncavo, é um côncavo bem claro. Eu quero reforçar esse iluminado que a gente fez aqui no pontinho do olho, pra deixar o meu olhar mais aberto. Para isto, vamos fazer duas coisinhas, duas etapas. Primeiro, vou pegar a paletinha da Too Faced. Ó, mostrei pra vocês. Ela tem esse tonzinho alaranjado, tá vendo? E vou trazer este pincel aqui, que também é da quem disse Berenice. Adoro esses pincéis baratos, que fazem muito bem pra mim. Ó, tá vendo? Mesmo dilema. E vou vir aqui na paleta da Too Faced. Vou pegar esse pitch com esse marrom, um pouquinho dos dois assim, tá? Na hora que eu peguei um pouquinho dos dois, fecha o óleo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse esfumado trazendo do côncavo pra cima. Pra gente fazer um degradê de iluminação. Então, ó. Eu vou vir aqui. Tá vendo? Então, eu dei uma reforçada. Iluminando isso, aqui que a gente vai fazer o quê? Vamos iluminar só esse pontinho pra gente conseguir finalizar esse olho, tá? Como a gente vai iluminar esse pontinho? O mesmo do início. Então, aqui eu vou pegar esse meu pincel aqui da Morphe, ó. Tá vendo? Que ele é assim. Esse daqui. Não sei a numeração. A gente não tem a numeração. Mas, ó, é esse daqui. Vou vir aqui. Vamos pegar um pouquinho de água termal. E vou lá no softener. Veio. Fechando, ó. Só aqui. Ó. É essa caidinha, tá? Ó. Sem passar dessa primeira linha. Ó. É só essa iluminação. Nosso olho com iluminador está pronto. Fica lindo, né, gente? Eu amo, 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 amo. Amo. Agora, pra terminar, vamos passar rímel e eu gosto de passar uma outra coisinha. Essa linha de baixo eu não vou fazer porque tá muito claro o dia. Então, na hora de eu passar o rímel, vocês vão reparar o que eu vou fazer. Antes eu uso esse pincel aqui. Esse pincel não, esse lápis da Dior, que é esse lápis branco. Tá vendo? Esse daqui é o Dior. Vou fazer o que? Vou fazer o meu interno do olho. Como eu quero iluminação, abertura de olho, isso é maravilhoso. Vamos lá. Ó, minha linha d'água tá bem branquinha. E agora eu vou vir e vou passar o rímel. Tá? Na hora de passar o rímel, eu vou usar dois. Eu estou de cílios aplicados, fio a fio, pelos Naturais Maravilhoso. É da Lash, botiga de cílios. Vou deixar pra vocês no Instagram das meninas. E eu uso esse daqui, quando eu tô com eles bem nos primeiros dias. Que é esse Talica, tá vendo? Que ele é pra ajudar a crescer os cílios e ele penteia. Então, eu venho aqui. E vou pentear. Na parte de baixo, eu vou usar esse daqui, que é o da Maybelline. Que é o Colossal. Antes de eu passar nesse olho, eu quero que vocês reparem que eu passei o rímel. E eu deixei ele sujinho embaixo. Essa sujeirinha que eu deixei embaixo, que vai trazer aquela linha. Que seria com lápis, mas não precisa ser. Pode ser com o próprio rímel, tá? Ó, é exatamente assim que eu faço. Eu venho aqui, vou dar uma penteadinha aí, ó. Na hora de bater, ele tá ficando mais embaixo. Bom, passei o rímel. Repararam que tô borradinha embaixo? Ai, Camila, não borrei muito. Pega um cotonetezinho, um pouquinho de água e tira com cuidado. Como eu gosto de deixar esse borrado. E pra trazer um esfumado embaixo dos olhos. Sem precisar passar sombra e lápis. A minha tática é super sempre essa, tá? Depois eu venho só com esse pincelzinho aqui, que é o da Morphe. Que ele vai ajudar a esfumar. É embaixo. E vou fazer. Aqui como tá bem molhado... Esse daqui não tá tanto. Então eu venho aqui, ó. Tá vendo? Ó. É levinho. Só pra tirar essas bolinhas. Isso daqui já fez toda a diferença no olhar. Não precisei usar lápis. Só usei o rímel, tá bom? É basicamente isso. Agora pra gente iluminar esse rosto e finalizar essa maquiagem. Eu vou usar dois iluminadores. O iluminadorzinho aqui da Too Faced. Que eu mostrei pra vocês que é esse daqui. Que ele tem esse tonzinho glow. E o Soft and Gentle, que é este daqui. Mesmos pontos de iluminação. Super fácil de fazer, né? Pra fazer a iluminação, tem dois pincéis que eu indico pra vocês. O primeiro é esse daqui. Esse daqui é o da Vult, é o 07. Tá vendo? Ele é fininho assim. Pra você... Se você acha que você se mancha, não sabe fazer. Usa esses daqui, ó. Que é essa vassourinha, tá? Esse daqui é da Sephora. Eu vou usar esse daqui que eu gosto mais. Então, vou vir a minha termal. E vou passar o iluminador. Eu vou pegar um pouquinho da Too Faced. E um pouquinho do Soft. Já misturei. Deu a batidinha e vou vir nas linhas. Linha de iluminação. Eu não gosto de passar tão aqui, ó. É bem aqui, ó. Nessa linhazinha de cima. Abaixo do olhar, em cima da maçã. Ó. Vai ver. É que vai... Bom, já passamos o iluminador. Eu gosto de passar aqui nessa região da boca. Hum, pro lábio ficar maiorzinho. E deixar a pele bem bonita, tá? Ó. Ficou lindo. Ficou suave. Se você acha que tá faltando blush, volta com o blush. Camila, não. Fiquei muito com muito brilho. Passa um pouquinho de blushzinho normal. Você pode vir aqui depois com esse da Narnes que eu mostrei pra você. Vou pegar esse pincel. Vem aqui, dá uma batidinha nele, ó. Só força esse contorno seu aqui de lado, ó. E, ó, você tá linda. Vai arrasar, tá? Pra finalizar, aí a gente passar um glossinho. Vou trazer de novo esse daqui da Too Faced. Lembra do tonzinho alaranjado? Vou só... Hum... Dar um pontinho no meu rosto, nas partes das bochechas, pra não ficar com ela tão... Bem natural mesmo, a maquiagem, tá? Eu vou vir com esse meu pincel aqui que tá acabado, que é da Morph também. Esse daqui. Que é o G8. E, ó, venho aqui, só uma chuchadinha, bato. E, ó, hum... É aqui, ó. É nessa banha aqui que me sobra que eu passo. Meninas, terminei. E aí, eu quero saber se vocês gostaram da maquiagem. Não passei batom, não passei nada. Pra finalizarmos esse vídeo fazendo pele. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, gostado. E comenta, quero saber. Volta no canal. Espero que o nosso 2018 seja juntas. Fazendo cada vez maquiagens, beleza, acessórios melhores. Um beijo no coração de vocês.